Olá, gente boa, bom dia pra você. Vamos juntos até as duas da tarde com o Balanço Geral, programa que briga pelo povo. O principal programa de notícias de Uberlândia que está no ar nessa terça-feira, dia 7 de julho de 2020. E hoje o Balanço Geral começa falando sobre uma fila de viaturas dos bombeiros na porta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Dentro das viaturas, pessoas que precisavam de atendimento. Aí, eu começo com alguns questionamentos. Será que não haviam leitos disponíveis no Hospital de Clínicas?